Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a Terça Técnica. A Terça Técnica é onde propagamos conteúdos técnicos aqui para ensinar você a performar mais e melhor na sua carreira profissional. O assunto de hoje, atuadores pneumáticos e hidráulicos na automação. Vamos lá? Olha só pessoal, nós falamos aí, apresentamos os atuadores, falamos de atuadores. Hoje nós vamos falar de um bloco de atuadores pneumáticos e hidráulicos e depois eletromecânicos e servomecanismos. Pessoal, os atuadores nós temos aí lineares e rotativos, como falamos no conteúdo passado. Só que assim, dependendo do tipo de atuador, você vai ter mais força ou mais precisão, ou força e precisão, ou mais rapidez. Essa precisão no controle, ela se faz no rotativo por precisão angular, imagina que é 360, são ângulos, é rotativo, e de posição nos atuadores lineares. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre os pneumáticos e hidráulicos e nós vamos ver a diferença entre os dois aí. Para você utilizar na sua aplicação de automação, você tem que estudar os tipos e ver qual melhor se encaixa no seu projeto de automação. Tá bom? Vamos lá? Bom pessoal, atuadores pneumáticos e hidráulicos são componentes essenciais na automação industrial. Nós estamos na sequência aí falando de automação, né? Então eles são utilizados para converter energia em movimento linear ou rotativo. Na verdade, nós utilizamos um fluido pressurizado dentro desses atuadores, né? Que essa pressão, e eu vou ter aí, né? A pressão é força sobre área, então se eu tenho pressão, tem uma área lá dentro, eu vou gerar uma força, certo? Essa força vai sair aí no cilindro linear ou rotativo, tá bom? Eles são amplamente utilizados em diversos setores, como indústria automobilística, alimentícia, siderúrgica e de papel e celulose. Qual o funcionamento do pneumático? O pneumático, gente, ele utiliza ar comprimido como força motriz, tá? O fluido dele é o ar comprimido. Então, os componentes principais são o cilindro pneumático, uma válvula, compressor de ar, tá? A válvula aí para pilotar, na verdade, o cilindro aqui, o compressor para gerar essa pressão necessária para o atuador converter em força, tá bom? Tipos, ação simples, dupla ação, rotativo, tá bom? As vantagens, baixo custo, simplicidade e velocidade. Desvantagem, desvantagem, menor força, sensibilidade à temperatura e umidade, e eu indicaria aqui, acrescentaria uma maior dificuldade no controle de... na precisão, tá? Controle de posição do cilindro. O cilindro pneumático, geralmente, ele é utilizado on-off, tá? Atuadores de válvulas, tá? Atuadores de válvulas, como a gente já viu aqui no canal, eles são pneumáticos, só que nós temos um feedback mecânico para que nós consigamos fazer, né, um circuito, um controle em malha fechada, e aí sim eu tenho a precisão no controle em atuador, num atuador pneumático de uma válvula de controle, tá bom? Então, esse é o ponto, eu tenho que ter um acessório ali, né, e um posicionador, que é um componente eletrônico, tá? Ali o posicionador vai fazer o controle de posição do atuador, tá bom? E eu tenho que calibrar e tudo mais. Atuadores hidráulicos, utilizam fluido pressurizado como força motriz. componentes principais, cilindro hidráulico, bomba hidráulica, tá? Aqui eu colocaria a válvula também, e o reservatório de óleo, tá? A bomba para gerar pressão, reservatório para onde vai ficar acondicionado o meu óleo, e a válvula para direcionar o meu cilindro. Tipos, ação simples, duplação, motor hidráulico. Vantagens, alta força, precisão, controle de velocidade, tá? Precisão, gente. No cilindro hidráulico eu consigo controlar posição, tá? Por que que eu consigo controlar posição, Dario? Porque o hidráulico, ele é um fluido, ele é utilizado geralmente o óleo hidráulico. E no Brasil o VG68, tá? Então ele é utilizado, esse óleo hidráulico, ele é incompressível, gente. Enquanto o ar é comprimido, tá? E aí ele tem aquela variaçãozinha de posição, que eu falei que o posicionador fica ali controlando, né? No hidráulico eu não tenho essa variação. Então o que que eu preciso colocar ali? Eu preciso colocar na haste do meu cilindro hidráulico só uma referência. Pode ser um potenciômetro linear, pode ser um encoder linear, aí você escolhe para você fazer o controle de posição do seu cilindro, tá bom? Desvantagens, maior custo, complexidade, risco de vazamento, tá? E aí tem o risco ambiental também, né? Que eu tenho vazamento, eu tenho que ter bacias de contenção, tem que ter um plano de contenção quando houver um vazamento de óleo. Então ele tem uma complexidade um pouco maior, tá bom? Aplicações, tá? Então eu tenho montagens de pés dos ambos, ambos atuadores, tá? Montagens de pés, pintura, vazamento, rotulagem, laminação, corte, tá? Etc. Vantagens, né? Automação de processo, otimização da produção, melhora da qualidade. Quando eu coloco cilindros pneumáticos, né? E faço um circuito pneumático ali para fazer uma montagem, é isso, né? De forma autônoma, com CLP, com todo ali dispositivo de automação, eu faço isso, né? Ter muito mais produtividade, tá gente? Sem utilização de robô, a gente nem está falando de robô aqui. Estamos falando de máquinas automatizadas, tá? Máquinas em geral. Seleção e dimensionamento. Como que eu faço para selecionar o meu atuador, tá? Fatores a considerar. O curso do seu atuador, a velocidade que você quer, a carga que ele vai movimentar, tá? A precisão que você quer de posição ou angular. Se for um atuador rotativo, precisão angular, né? Que vai de 0 a 360. O espaço físico que eu tenho. A energia e o custo, tá? Aí, ó. Cálculo da força, velocidade e o curso. Eu tenho que ter os fatores a considerar. E aí eu seleciono o tipo de atuador. E também tem que dimensionar os componentes de acordo com o atuador. Eu sempre faço o inverso, tá gente? Eu tenho lá uma prensa, por exemplo. Eu preciso fazer uma montagem de um rolamento. Qual é a força para montar esse rolamento? A força lá é 2 mil newtons, né? 2 kN, tá? 2 kN, o meu atuador tem que fornecer já de praxe, tá? Com um fator de segurança aí, bem, um pouco acima, tá? Então, eu começo a fazer os cálculos aí de trás para frente. Eu calculo o atuador, depois eu dimensiono os componentes que vão, né? Qual o nível de automação que eu vou querer para a minha máquina. Qual, né? Eu vou querer um CLP? Ah, não. Eu vou querer só válvulas hidráulicas que eu vou pilotar esse cilindro manual, né? Seja pneumático ou hidráulico. Eu vou fazer ele com comandos elétricos, que é um pouco mais barato, mais simples, né? Ah, não. Eu vou fazer ele com um CLP e uma IHM, que eu quero controle de posição do cilindro hidráulico. Então, eu vou ter um encoder linear ou um potenciômetro linear na haste do cilindro, né? Então, aqui cabe, tá? Para todos os gostos aí, gente. Tá? Depende muito do preço e da complexidade do seu projeto. Manutenção e prevenção de falhas, tá? Lubrificação, limpeza, inspeção, substituição de peças, tá? Essa é a manutenção de praxe aí, é preventiva. Dicas para evitar falhas. Usar atuador correto, claro, dimensionado para carga. Senão, você vai ter um erro de dimensionamento aí, você vai ter problemas recorrentes por erro de projeto. Instalar corretamente, sempre alinhadinho, né? Com os acessórios aí, se eu tenho um movimento angular na ponta da haste, eu tenho que colocar uma rótula, tá? Para compensar esse movimento angular e não danificar a minha haste do atuador. Operar dentro dos limites de carga, né? Realizar manutenção preventiva. Então, a nossa conclusão aí, gente. Atuadores pneumáticos e hidráulicos são ferramentas essenciais para a nossa automação, tá? Então, quando você vai fazer um projetinho de automação, você escolhe qual atuador você vai utilizar, tá? Nós vamos falar também de um atuador muito bom, mas no próximo conteúdo, que é o atuador eletromecânico, conservo. Esse você tem várias vantagens, só que um alto custo, tá? Então, se você procura economizar, são atuadores pneumáticos ou hidráulicos, tá? A escolha do atuador, escolha o atuador ideal para a sua aplicação e siga as boas práticas de manutenção para garantir o bom funcionamento do sistema, tá bom? Bom, pessoal, esse foi o conteúdo de hoje, da nossa terça técnica. Foi, né, falamos aí sobre os atuadores pneumáticos e hidráulicos e no próximo conteúdo falaremos dos atuadores eletromecânicos e conservo acionamento. Muito importante que você já deixe o seu like aí, né, para nós continuarmos o nosso trabalho, dependemos de vocês. Então, já deixe o seu like, deixe o comentário. Se quer um conteúdo em específico, deixe o comentário aí, comenta, tá? Deixe o like, faça a sua inscrição, já deixa, vai lá, pega um tempinho, pausa o vídeo, vai lá, faça a sua inscrição, ative o sininho de notificações para ser avisado dos conteúdos novos, porque eu prometo que vou trazer conteúdos para agregar muito na sua carreira profissional. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto